E o IBGE confirmou hoje uma safra agrícola recorde de 162 milhões e 100 mil toneladas no ano passado. Esse número é 1,2% superior à safra de 2011, que foi de 160 milhões e 100 mil toneladas. O arroz, o milho e a soja somados representam 91,6% da produção. E para 2013, segundo o IBGE, a safra de cereais leguminosos e oleaginosas deve chegar a 178 milhões de toneladas, 9,9% maior que a de 2012.